Vamos agora para a capital, Campo Grande, com a participação do Matheus Adriano, que atualiza a gente a respeito da situação do Pantanal. Matheus Adriano, bom dia para você. É isso aí, Ana. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Mais uma vez atualizando a situação no Pantanal e hoje trazendo duas informações. A primeira é que o governo do estado de Mato Grosso do Sul começa hoje a divulgar informações oficiais sobre os incêndios, tanto esses do Pantanal, quanto em outras áreas do estado, durante transmissões ao vivo, que serão feitas direto do Centro Integrado de Comando de Controle, que fica aqui em Campo Grande, no Parque dos Poderes. Segundo o secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Jair Verruc, serão realizadas duas lives por semana, às terças e quintas-feiras, para atualizar os dados e as ações de enfrentamento aos incêndios florestais. Ainda de acordo com o secretário, durante essas lives serão feitas atualizações sobre o total da área queimada, as ações de combate, as comunidades atingidas, o resgate aos animais, enfim. Essas lives vão tratar do que está sendo feito para combater as chamas. E a primeira transmissão está prevista já para daqui a pouco, no final da manhã, e terá a apresentação do governador Eduardo Hidro. A segunda informação é que houve uma redução expressiva nos focos de calor no Pantanal. Ontem, nesse mesmo horário, mais de 1.700 focos estavam ativos no bioma. Esse número caiu bastante e agora são 794 focos de calor ativo, que atingem 15 propriedades. Ainda é um número alto, é claro, mas que felizmente vem caindo devido às mudanças climáticas. Em Corumbá, por exemplo, a temperatura mínima prevista para hoje é de 13 graus e a umidade do ar ficará acima dos 80%. Essas temperaturas amenas e a alta umidade do ar têm contribuído para essa redução no soco de calor. E a gente espera que esse número de focos continue caindo, né, Ana? Com certeza, viu, Matheus? Enquanto a gente registra esse período de estiagem, sem previsão de chuva, o governo realmente precisa buscar alternativas para combater e controlar esse incêndio no Pantanal. Obrigada, viu, Matheus, pela tua participação. 7h41 agora, vamos ao intervalinho? E na sequência a gente volta para conversar ao vivo com o diretor do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Calderón.